Ai, queria passar uma notícia triste pra vocês, adeus Brasil, adeus Brasil, é isso mesmo. Pra você que quer investir nos Estados Unidos, tem 5 mil dólares, quer abrir um negócio lá, começa a sua vida de novo, então acompanha o nosso vídeo que hoje eu vou falar pra você quatro franquias pra você abrir nos Estados Unidos com até 5 mil dólares. Com 5 mil dólares você já consegue abrir essas opções que eu tô falando pra você. Detalhe muito importante, essas opções que eu tô trazendo hoje pra você são opções que de fato já estão operando nos Estados Unidos. É uma premissa que nós utilizamos, até porque se eles já estão operando, se eles já tem várias unidades lá, significa que de fato o americano curte aquele serviço, aquele produto que a gente tá trazendo aqui pra você como novidade, tá? Então a gente partiu dessa premissa. Então ele já tem várias unidades lá e eu vou falar pra você quatro opções. Bom, vamos lá, hein? Hoje eu trouxe várias opções bacanas pra você e a primeira opção que eu trago hoje pra você eles se chama Stratos Building Solutions, né? Que eles são uma empresa especializada em limpeza pra B2B. Quem não sabe o que é B2B? É Business to Business. São negócios, no caso, franqueado, vai prestar serviço pra outras empresas e não pra pessoa física. Eles trabalham desde a questão mesmo de limpar empresas, limpar indústrias, limpar obras, né? Então os caras, de fato, eles têm uma série de serviços, uma série de produtos destinados pra cada tipo de situação. Ah, agora eu entendi! É óbvio, você deve estar imaginando limpar um escritório como esse aqui, é diferente de você limpar um carpete, é diferente de você limpar uma obra, né? Eles numa tecnologia atrelada à... Desculpa, a pressão da água, que é uma limpeza ecológica, ou seja, reduz muito o consumo de água aí se você comparar com outras opções de limpeza que exiquem, tradicionais, né? Uma coisa bacana que eles desenvolveram é uma limpeza específica para o coronavírus. Não só no Brasil, mas no planeta inteiro, todo mundo tá preocupado com o coronavírus. Enfim, você, eu, todos nós estamos, né? E por esse motivo, várias empresas agora têm contratado empresas de limpeza pra poder higienizar de forma adequada o seu ambiente de trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente já tá voltando a trabalhar, a vida já tá normal lá. Embora já tenha vacina, diminui os riscos, mas ainda pode gerar algum tipo de problema, de contágio e de transmissão. Então, as empresas continuam consumindo esse tipo de serviço pra poder higienizar de forma correta. Hoje, ele já possui mais de duas unidades... Que duas unidades? Duas mil unidades espalhadas nos Estados Unidos e no Canadá. Isso é uma prova que, de fato, existe demanda pra esse serviço e, de fato, você pode ganhar dinheiro com esse modelo de negócio lá nos Estados Unidos. Agora, a informação mais aguardada, o investimento inicial pra você abrir a Stratus, Stratus Building Solutions... Acertou, miserável! É de 3.450 dólares, é isso mesmo. Quer saber mais sobre essa empresa? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aliás, vou deixar o link de todas as empresas que eu tô falando aqui na descrição, beleza? Mas, se eu fosse você, eu não clicava no link, não. Espera aí que tem outras três opções super legais. Fazer seu quê, né? A segunda opção que eu trago hoje pra vocês é a Jamfro. A Jamfro, inclusive, que já atua aqui em território Tupinifim aqui no Brasil. Ê, Brasilzão! Já atua aqui no Brasil, mas também atua fortemente no mercado americano. Eles também trabalham nesse ramo de limpeza e também desinfecção, tá? Já o caso da Jamfro, além de atuar no mercado B2B, eles também atuam no mercado B2C, que é pra residências, né? E aí você tem que comparar. Pô, mas então por que eu vou optar pela opção A ou opção B? Você colocar na balança, porque às vezes você ser especializado pode ser um diferencial competitivo. Você ser generalista nem sempre pode ser um diferencial competitivo. Não, nada a ver, irmão. Então você tem que colocar isso na balança pra ver o que faz mais sentido pra você. Eles também possuem o serviço de eliminação de vírus do ambiente, do coronavírus agora, né? Uma coisa legal da Jamfro é que se você não precisa ter experiência nesse ramo, eles vão te ensinar, vão te dar todo o treinamento, tá? E na opção da franquia mais barata, no formato mais barato, aliás, no modelo de negócio mais barato, quem encontra o cliente é a Jamfro e você executa o serviço. Então se você não tem o perfil de comercial, você pode se dar bem, mesmo sendo um franqueado da Jamfro. Tá brincando comigo? É picadinha? Não, não tô brincando com você. É uma picadinha. Uma coisa legal é que eles oferecem uma flexibilidade grande e que você pode escolher, por exemplo, trabalhar perto da sua residência, trabalhar em alguns dias e horários específicos, e aí ele vai se adaptando e vai te alocando no dia e no horário certo. A informação mais aguardada dessa franquia é o investimento, né? Investimento a partir de 3.985 dólares. A terceira franquia que eu trago hoje pra vocês é Jazzercise. É isso mesmo, Jazzercise, que é uma mistura de jazz, jazz, jazz e exercise, entendeu? Fala, não me diga! E foi fundada em 69 e é uma das maiores redes de franquia de dança dos Estados Unidos. O franqueado, basicamente, o que ele faz é um instrutor de dança, de pitch dance, que ele chama, que ele faz os movimentos e a galera acompanha os movimentos dele, imita ele, né? Então, nesse caso aí, se você gosta de dança, se você curte, pode ser uma boa opção pra você, hein? A marca também vende roupas de academia e outros produtos relacionados à atividade. Detalhe, o franqueado pode escolher e trabalhar, por exemplo, em exercícios que atingem ao menos as articulações, porque, às vezes, você tem algum problema, ou você quer trabalhar com alunos que não querem ter exercícios de alto impacto, você pode escolher quais são os produtos e serviços que você vai trabalhar nessa franquia. A franquia oferece cinco semanas de treinamento pro candidato e, depois, ele precisa ser aprovado por um júri. Esse júri é um júri virtual, mas ele precisa ser aprovado por esse júri antes de começar a ministrar as aulas. Se ele é aprovado, ele já pega lá as coisas dele, a mania dele e começa a ministrar as aulas aí, enfim, pros alunos da região dele, do território dele. Ele trabalha com vários tipos de dança, desde as danças mais leves até aquelas que são pra maior perda calórica. O custo pro cliente final é relativamente baixo, em torno de R$19,99 por mês. A informação mais importante dessa franquia é o investimento, né? A partir de R$3.750 você já consegue abrir essa franquia. A quarta franquia é a Dream Vacations, que é uma agência de viagem amê norte-americana especializada em atender um cliente norte-americano. Ele atua no modelo home-based e você pode estar em qualquer parte do mundo. Ele já ganharam vários selos e premiações, como, por exemplo, Top Franchising for Women, Top Low Cost Franchise, Best Retail Travel Agency, Top Franchising for Second Careers, enfim, vários prêmios bacanas lá no mercado americano. Ele trabalha com vários tipos de viagem, como, por exemplo, tours, cruzeiros, resorts, seguro-viagem, reserva de voos, enfim, vários serviços correlacionados ao lazer, né? A viagem. Detalhe, eles oferecem condições especiais para os profissionais que já estão no ramo, tá? Hoje, eles possuem mais de mil módulos de treinamento online, que, assim que você se tornar um franqueado, você vai ter acesso a todo esse contributo, esse treinamento, antes de você começar a operar. Bom, vamos lá para o investimento. Investimento a partir de 3.740 dólares, você já consegue abrir essa franquia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi feito com carinho para você que está querendo desbravar outros países, quer morar no Brasil, já se encheu, ou que é uma nova experiência, né? Tem essas opções, tem outras opções também que eu vou trazer para você em outros vídeos futuros aí. Espero que você tenha gostado. comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, o que você gostaria de diferente, qual país que você gostaria que a gente comentasse aqui, franquias que dariam certo em outros lugares. Enfim, coloca aqui embaixo para a gente fazer um conteúdo especial para você. Te vejo, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, até mais. Fui!